Olha só, vamos falar de política. A repórter Sheldamagalhães conversou hoje com o presidente do diretório municipal do PSDB, Edson Melo. Ele comentou sobre o cenário político e descartou a aliança com o PT na disputa pela Prefeitura de Teresina e ele fez algumas revelações bastante fortes. Vamos acompanhar agora. Informações de bastidores apontam que nos próximos dias o presidente estadual do PSDB e pré-candidato à Prefeitura de Teresina, Luciano Nunes, deve declarar apoio a Fábio Novo. No comando do diretório municipal tucano, Edson Melo reage. Ultimamente estamos mais assistindo notícias através da mídia do presidente regional Luciano Nunes, mais conversando com outros partidos do que com o próprio PSDB. Então isso não é bom para o partido, isso causa um esvaziamento e até dificulta a formação de uma chapa de candidatos proporcionais. Eu não posso falar aqui oficialmente pelo partido, mas eu sinto que a maioria dos membros do diretório, a maioria dos PSDBistas de Teresina não apoiam uma aliança com o PT. O vereador acredita que Luciano não leva o diretório estadual com ele, no eventual apoio ao PT. Uma reunião com o diretório municipal já tem data para acontecer. A reunião no PSDB está marcada para o dia 20 de fevereiro. Edson Melo afirma que trabalhará pelo fortalecimento da sigla através da montagem de uma chapa de vereadores. A tendência é que o PSDB não mantenha a pré-candidatura à Prefeitura de Teresina, mas os tucanos podem indicar o vice de Silvio Mendes. O nome do ex-senador João Vicente Claudino é cotado como um possível indicado para a vaga de vice. É um excelente nome, inclusive ele já se colocou publicamente como tendo interesse em participar dessa chapa majoritária. Isso é bom para o partido, o João Vicente já foi do PSDB, o João Vicente é muito bem avaliado e muito bem conceituado perante o eleitorado piauiense, especificamente de Teresina. Eu acho um excelente nome. Agora é claro que nós não vamos e não podemos impor o nome do João Vicente. Nós temos outros partidos aliados de oposição que devem ser ouvidos para a formação da chapa majoritária. Luciano Nunes é um veterano no Ninho Tucano. Os atuais aliados cobram uma resposta o quanto antes. Nós não podemos ficar indefinidamente. Nós temos aí essa janela partidária durante o mês de março. E essa janela partidária é que possibilita novas filiações ao partido. Então nós vamos ficar para o final de março para ele chegar e dizer que não é candidato e que apoia o candidato do PT. Isso é uma traição ao partido. Obrigado. Obrigado.